Música Hoje é o segundo dia de Fenacém e a festa tá bem animada Estou adorando a festa, a galera animada Por ser uma quinta-feira, tá todo mundo super afim, então tipo assim, tá bacana pra caramba Muito boa! A festa tá ótima! 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 E as barraquinhas? O que tem de bom? Álcool! Você já não tá entendendo mais nada? Nada! O que você tá achando da festa? Boa, Zucina! Top! Não, o show tá bom demais, mas tá lá toda hora! Me conta o que vocês estão fazendo aqui na porta do camarim! Quem que a gente tá esperando, Clarice? A Maraíza! Vocês vão tentar falar com ela, é isso? Sim, a gente já conseguiu, hoje eu vim aqui durante o dia pra conseguir a pulseirinha pra trazer ela, pra ver elas, que ela ama muito elas! E tá feliz que vai ver a Maiara e Maraíza? O que você vai perguntar pra elas? Você gosta delas? Vai dar um abraço nelas? O que você tá achando da festa? Como sempre, Fé Nascém é Fé Nascém, né? E o show não vai perder, né? Não, não, não! O show dá parabéns também! Não é só o show! Ué, a festa tá boa demais! Muito boa! Tipo, pra quinta-feira, né? Tem um público até respeitável, né? Tá show de bola, né? Tá bacana! E do mais, curtir a festa! Já não tá tendo festa mesmo, tem que vir curtir a festa mesmo! A festa tá boa, tá show de bola! E o show? Vai lá, né? Não vai perder! Tá bom, é um show bacana, é um show de sofrência, né, Gustavo? Um show pra quem tá amando, manda coraçãozinho pra turma, tá show de bola! A festa não deixa a desejar, a festa tá muito boa, tá show de bola! O melhor show que tem, ou a melhor coisa que tem é festa! Quais não tem nada na cidade, quando tem o povo não vem, né? Verdade! A melhor coisa que tem! Tá assistindo o show? Demais! Eu vou descer o ligolo e vou chapar o corpo! O rodeio já aconteceu e agora Mayara e Maraíza estão no palco! E a galera já está lá, na arena! Música O que você tá achando da festa? Olha, eu sou suspeita de falar, sou filha de São Gotardo e eu acho que a cada dia a festa supera mais as nossas expectativas. E o show? O show tá uma maravilha, vamos pra lá? A gente conta a nossa vida e eu acho que acaba retratando essa coisa, né? Das mulheres se identificarem, né? E acho que une aí a mulherada, eu acho que o empoderamento feminino hoje tá aí, né? E a mulherada mostra que tem talento tanto quanto os homens. Aliás, independente de gênero, eu acho que quando se tem talento aí, isso faz um bom trabalho e você consegue se destacar, né? Mas é isso que conta, é claro que a gente apoia todas as causas aí da mulherada, as nossas parceiras, né? A gente leva no coração, eu sou apaixonada com esse mundo feminino, mas a gente não tá aqui pra erguer bandeira nenhuma, não. Vai, eu assino embaixo tudo que ela falou, eu acho que é muito, é claro que acaba sendo um pouco de feminismo, né? Porque a gente é mulher, não tem como, né? É igual você falar, ah, vai ser machismo, mas não é. Então, assim, acaba que a gente conta a nossa realidade e as pessoas se identificam, tanto, acho que até os homens que querem exaltar as mulheres também acabam se identificando. A decisão de abandonar a carreira tradicional e seguir a carreira artística foi tomada juntas também. É, então, aconteceu de forma natural, né? Lá em casa, meus pais sempre precisaram a gente estudar, a gente é formado em canto, né? É que a gente quase não fala disso, mas a gente fazia, na época, a gente fazia duas faculdades, né? Eu fazia direito, fazia canto, a Maraisa fazia relações internacionais. Então, a carga horária começou a ficar meio complicada porque a gente já trabalhava com música nessa época e como a música sempre falou mais alto, assim, e tava tudo, né, condizendo com isso, acabou que a gente terminou a nossa faculdade de canto e fizemos, né, nossa carreira musical aí e continuamos nessa profissão. Graças a Deus deu certo, né? E a gente tem muito orgulho da nossa profissão. Também quero mandar um beijo aí pra todos os advogados, pra toda a galera que estuda relação internacional. Acho que faculdade é uma coisa muito importante, né, todo mundo tem que estudar, tem que, né, ter uma cadeira aí, uma carreira aí, né? Assim, eu acho que o diploma, hoje as pessoas estão abandonando, assim, né, essa coisa de estudar e tal. A galera, ah, não, eu posso ganhar mais dinheiro, mas eu acho que o estudo é muito importante, não só pela questão, né, de financeira, mas eu acho que ter uma ocupação é importante, acho que, como já dizia, né, mente vazia é oficina do trem, né? Mas é, tudo aconteceu naturalmente mesmo, a gente fazia as duas faculdades, optamos por seguir o canto e tamo aí até hoje cantando. Graças a Deus deu tudo certo. O que você tá achando da festa? Pô, tá muito boa a festa de tirar, de sem, assim, tirar, tirar uma conversa, uma festa muito top. Pra você, o que que tá de melhor, o que que tem de melhor nessa festa? Ai, é claro que é a Maiara Maraíza. Quem beija bem, vem se não tem, sabe o que você tem, quem tem de melhor, o que que tem de melhor, o que que tem de melhor, o que que tem de melhor. Você acorda bom pra que eu aprendi, sabe o que você tem, quem tem de melhor, o que que tem de melhor. Só a mão pra cima, todo mundo com a mão em cima, bem bonito, bem bonito, bem bonito, pro lado, pro outro, pro lado, e vem. Sabe o que você tem de melhor, o que que tem de melhor. Você acorda bom pra que eu aprendi, você acorda bom pra que eu aprendi, mais alto, o que que eu aprendi, sabe o que você tem, quem tem de melhor. Olha só, sexta, sábado e domingo, o Wesley Sapadão, 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 pessoal, vem porque a festa tá, ó, tá show, tá show. Hoje é quinta-feira, tem sexta, sábado e domingo